Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta com mais um vídeo, o segundo episódio de The Isley, né? No caso, eu vou pronunciar da forma que eu tô lendo. E vamos hoje jogar de carno, velho. Pessoal, normalmente sempre fala assim, ô metralha, qual é que é a funcionalidade desse jogo? É sobreviver, é o mais forte e vai vencer aí, tá ligado? Eu vou pegar qualquer cor mesmo, porque não adianta a cor que você pegue. Caraca, velho. Pronto, nasci. Já nasci aqui, olha só, cara, que bonito, velho. O Carnotauro, galera, ele pega aí a média, eu acho que de uns 60km por hora, pela velocidade. Olha, essa aí, ó, é a corrida do carno, tá ligado? Olha a corrida do bicho, mano. Aí, ó, ó, o bicho é parrudo, hein, velho. E vamos ver se a gente consegue sobreviver mais tempo, porque com o Tiranossauro no último vídeo, a gente não ficou nem, acho que 15 minutos vivo. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar mais algum Carnotauro aí da minha espécie. Cê é louco, velho, é o grito dele, cara. Deixa eu ver. Vixi, mano, é um tirano, velho. Eu tô vindo aqui, velho? Não sei, cara. Beleza, ele me atacou, mano. Ah, ele me atacou, velho. Sai, mano, sai. Ah, filha da mãe. Ai, velho, eu não vou conseguir ficar, ah, não. Não, mano, eu vou matar agora. Vixi, mano, eu tô morrendo, velho. Olha lá, já tô até mancando, mano. É, mano, eu tô mancando, mas eu tô aí, filho. Vai, filho. Ah, mano, foi extinto, velho. Vamos, vamos, vamos voltar com o Carnotauro aí, mano. Vamos voltar com o Carnotauro aí. Deixa eu voltar com o Carnotauro aí pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, velho. Vamos lá, vamos nascer aqui de novo. Cara, já nasci em outro lugar aqui. Cês viram, galera? Eu não durei nem dois segundos, meu irmão. Agora eu vou ser, vou ser mal, cara. Eu vou ser mal, vou matar todo mundo que eu ver na frente, tá ligado? Todo mundo não, todos os dinossauros, né? Vamos lá. Será que eu nasci perto de onde eu estava? Não, velho. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos ser mal, vamos ser... Zé Ruela. Ali é o fim do mapa, cara. Eu nasci no fim do mapa, meu irmão. Eu não sei, cara, como é que faz pra recuperar a stamina. Será que recupera? Ah, recupera lá, ó. Se eu ficar agachado, vai recuperando bem devagarzinho. Eu acho, né? Eu tô olhando ali no canto ali, mas eu acho que não tá recuperando, galera. É, galera, eu não sei qual botão que eu aperto aqui pra recuperar, não, cara. Tô ouvindo... Tá vindo um dinossauro aqui, velho. Tá vindo um dinossauro aqui, velho. Lembrando que se você cair numa altura considerável, você acaba morrendo, cara. Você acaba quebrando a perna e já era. Cara, eu tô no meio do nada aqui, velho. Vamos ver. Eu queria encontrar um herbívoro, galera, pra gente... Deixa eu ver se aqui quer recuperar a vida. Não, também não é. Galera, eu preciso encontrar o botão que recupera a stamina, né? No caso, a vida ou não? A stamina. Cara, tem umas montanhas, planícies aqui, uns negócios bem complicados aqui, cara. Lá, velho, olha só. Tem um... Acho que deve ser um tiranossauro mesmo. Ele deve ter sido atacado, alguma coisa do gênero. Não, não, ele não foi atacado. Ele morreu porque ele bebeu muita água e... Caraca, velho. Vamos lá. Pessoal, com certeza, vai perguntar a metade. Dá pra fazer casa nesse vídeo? Dá pra... Não dá, cara. Não dá. Não dá pra fazer nada. Só viver aqui, ó. Como um dinossauro, cara. Você é um dinossauro. Você é um dinossauro carnívoro, com fome, atrás de presa e sobreviver, cara. E vamos lá. Eu vou lá pegar aquela carne ali, porque é o que tem pra hoje, cara. Olha lá, é um tiranossauro branco. Tiranossauro branco. Ainda não foi adicionado o gigantossauro ainda. Não tem o giganto. Vamos lá, vamos lá. Vamos comer aqui. É, eu vou precisar... Olha lá, ainda tá meio bugado a parte de comer, porque vocês podem ver que às vezes vocês pegam a carne... Deixa eu ver aqui, ó. Parte de carne. Deixa eu ver aqui. Ó, a parte da carne não mostra que ele tá pegando a carne. Ele tá enfiando a cabeça dentro da terra e comendo terra, velho. Ao invés de comer carne, ele tá comendo terra, velho. Vamos lá. Já tá bom. Vai, galera. Não vou pegar mais carne, não. Metrana, onde é que tem esse jogo? Esse jogo tem na Steam. Na Steam. É, o jogo da Steam. Que está em fase beta ainda. Está em fase desenvolvimento ainda. Deixa eu já dar um grito aqui, cara. Cara, eu tenho que recuperar a estamina. Eu não sei qual botão. Até agora, eu não sei qual botão que recupera a estamina, cara. Mas vamos lá. Não tô achando ninguém, cara. Nenhum dinossauro aqui, nada. Logo que o primeiro gameplay já, logo de cara, a gente já chegou enfrentando os bichos aqui. Ali tem as planícies, tem um vulcão. Olha lá, no vulcão tem metal, galera. Eu vou pegar metal pra gente fazer uma casa. É arco agora? Vamos lá, galera. Vamos correr aqui. Eu quero correr. Vamos lá. Cara, eu preciso achar um dinossauro rápido, velho. Só pra mim ver qual é que é, cara. Deixa eu ver se tem mapa. Não tem mapa, não tem nada. Até agora, eles não adicionaram o mapa ainda. Falaram que vão adicionar também. Espero que eles adicionem logo o mapa. Pra gente saber onde é que a gente tá indo. Né? Deixa eu abaixar aqui pra ver se é aqui que recupera a estamina. Vamos ver. É, a estamina não recupera, cara. Agora tá recuperando, ó. Cara, eu tô ouvindo o dinossauro tretando aí, velho. Tá meio bugado, eu acho, ainda, esse negócio aí de... De abaixar e tal. Tá recuperando bem pouco. Caramba, velho. Ele parou do nada. Às vezes eu acho que é o limite do mapa, mas não é, cara. É que ele buga mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma corridinha aí. Acho que deve dar o quê? Uns 60 km por hora que ele corre aqui? Mais ou menos, galera. Normalmente sempre próximo... Olha lá, cara. Tem dinossauro lá, velho. Já vou chegar tretando já, mano. Eu não sei, cara. Ah, não. Aquilo lá tá morto, cara. A impressão não tá se mexendo é porque a gente tá andando e o gráfico tá... Ah lá, tá morto. Então, eu vou pro meio das árvores aqui. Ver se a gente acha alguma coisa. Vai, filho. Não embaça não, meu querido. Estamina dele vai caindo, cara. Eu não sei como é que faz. Até agora eu não achei um player amigo. Um player que fala assim... Não, vou andar junto com o cara aí porque o cara é da mesma espécie. Não. O cara tá afim de tretar mesmo. O cara quer matar você. Quer morder, comer sua carne e tal. Tá ligado? Mano, eu acho que eu não vou achar nenhum player, cara. Deixa eu ver aqui. Não, eu não vou achar não, cara. Cara, mas assim, o início do jogo em si, a gente tá andando aqui com ele aqui. Ele é bem rápido. Só que ele não é tão forte quanto o Tiranossauro Rex. Eu consegui matar aquele dinossauro miudinho lá porque aquele lá pra você com uma bocada só já era, cara. E eu vou fazer o teste agora, galera. Como que funciona o sistema dele cair. Se ele cair, vou continuar correndo. Vamos ver qual é a altura, como que funciona. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Não, ele não... Ah, ele caiu. Ele caiu, mas não chegou a machucar. Ah, quebrou. Quebrou a perna, velho. Ah lá, ele vai começar... Ah lá, ó. Bem no cantinho, embaixo da estamina, tem um osso quebrado. Quer dizer que ele quebrou a perna. Velho, você é louco, mano. Será que vai morrer? Não abaixa também. Ele não abaixa. Se você quiser abaixar agora pra consertar a perna. Será que regenera o sangue? Como é que é? Fazer o teste aqui, né, galera. Vamos ver como é que é. Ele não abaixa, galera. Não adianta. Quebrou a pata mesmo, velho. Tá sofrendo com dor. E eu tô chegando bravo ainda. É bravo ainda. Não tem essa não. É parrudo, cara. Parrudo. Bravo mesmo. Vai. Vocês viram que a altura, então, tem que ser uma altura considerável. Se você correr, piorou ainda, cara. Aí ele morre mesmo. Olha lá. Vai morrer. Ixi. Olha lá. Quebrou o osso. E agora? E aí fica assim, sofrendo. Vai, filho. É, galera. Eu acho que é isso aí mesmo. Então, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metralha. Tamo junto. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês.